essa aqui também é uma planta suculenta é uma planta que ela não tolera muita água também ela é usada no sol até que eu tenho uma história com essa planta vou contar rapidinho pra vocês há mais de 12 anos eu estava fazendo jardim e eu passei com meu carro e vi uma caçamba e essa planta estava jogada em uma caçamba a planta mãe eu trouxe ela cuidei dela e ela está até o dia de hoje comigo aqui e hoje ela já está bem grande ela está mais ou menos com mais de um metro de altura e essa muda foi tirada dela e a jade é uma planta muito linda também a jade tá bom gente muitíssimo linda a planta jade tá aí uma coisa maravilhosa ela parece um bonsai né assim o jeito dela né bem bem artesanal bem exótico também tá bem está muito bacana tá bom essa aqui é a jade tá um abraço sim ela que não te aplica por gado tá bom um abraço fica com Deus continua dando like inscrevendo no nosso canal para que possa receber novidades continuam te pedindo sugestões e ideias que você seria sua principal um abraço fica com Deus